Hoje estamos conversando sobre tráfico humano e no bloco anterior a gente estava explicando aqui qual é a dinâmica de como essa pessoa fica presa ao abusador, que é através de uma dívida, uma dívida que não acaba nunca. Agora a gente tem vários casos, a gente tem pessoas que são traficadas, como a gente já falou aqui, para trabalhos domésticos, para exploração sexual e para o trabalho escravo. Eu imagino que o trabalho escravo são pessoas que estão ali precisando de um emprego e essa pessoa recebe uma oferta de emprego para ir para um determinado lugar e ela vai e ela acaba caindo nessa coisa do trabalho escravo. E queria que você explicasse para a gente, para poder ficar claro para quem está nos assistindo, Júlia, como que se dá essa dinâmica, essa pessoa foi abordada geralmente por uma pessoa próxima, como você já falou no bloco anterior, por favor, mas quando essa pessoa chega lá, em nenhum momento essa pessoa percebe que ela está sendo explorado? Eu vou contar um caso que a gente atendeu há pouco tempo. É muito comum também que as vítimas de trabalho escravo já tenham sido vítimas de trabalho infantil. Então são pessoas que começam a trabalhar desde cedo, por estarem numa realidade de muita pobreza e acabam entendendo que as condições de trabalho nunca serão fáceis para elas. Eu vou contar a história da Dona Rosa e eu vou trocar algumas informações para não expor nenhuma vítima aqui. Mas a Dona Rosa, ela é uma senhora do interior de Minas Gerais que veio, que estava numa situação de violência doméstica muito grande dentro da casa dela e chegou um conhecido da mãe, um amigo que era aqui do Rio de Janeiro, mas de vez em quando ia para o interior de Minas Gerais. E ele era conhecido da mãe e falou para a Dona Rosa, Dona Rosa, sua filha está aí, a senhora está vivendo essa situação, para a mãe da Dona Rosa, a senhora está vivendo uma situação tão difícil, eu gostaria de levá-la para o Rio de Janeiro para a gente poder dar uma oportunidade melhor para ela. A minha irmã vai adotá-la. A Dona Rosa, claro, diante daquela situação com outros filhos, a pobreza, a violência doméstica, tudo aquilo, deu a Dona Rosa para o senhor levar para a irmã dela, que é a Dona Lúcia. A Dona Lúcia adotou, a Dona Rosa, que já é num contexto de adoção ilegal, chegando lá, chegando no Rio de Janeiro, a Dona Rosa, com nove anos de idade, começou a trabalhar. Ela chegou achando que ia ser adotada e percebeu ao chegar que não era aquilo, que a promessa já tinha sido falsa. Ela tinha, a Dona Lúcia, que é a empregadora, tinha mais dois filhos, um de quatro e outro de seis anos. A Dona Rosa, criança ainda, naquela situação, começou a trabalhar, fazia as coisas dentro de casa, nunca teve acesso à escola, nunca teve acesso ao lazer. E cresceu ali, durante 40 anos, dentro dessa residência. Sempre cuidando do que era dito mais ou menos irmão, tinha aquela relação parental, de gratidão à Dona Lúcia, porque imagina, se você não estivesse aqui no Rio de Janeiro comigo, você estaria lá no interior de Minas Gerais, sem acesso a nada, vendo seu pai bater na sua mãe, sua mãe já morreu, tudo muito difícil. Então, agradece que você está aqui comigo, porque se você não estivesse aqui, a sua vida seria o caos. Você é feia, você é burra. E isso são palavras da Dona Rosa, que ela ouvia durante esses 40 anos. Sua analfabetinha, muitos palavrões, muitos xingamentos, mas, ao mesmo tempo, o sentimento de gratidão por estar ali naquela condição. E aí, em algum momento, depois de muitos anos, uma vizinha da Dona Rosa percebe a situação que ela se encontra, conversando informalmente, e aí faz um alerta, olha, isso não está certo, você não precisa viver assim, apesar de você ver como uma ajuda, você é uma empregada aqui dentro, você precisa fazer uma denúncia. E vai, aos pouquinhos, convencendo a Dona Rosa de que aquela situação ali não é legal e que ela precisa fazer essa denúncia. A Dona Rosa é convencida por essa vizinha que tem esse olhar e consegue fazer a denúncia, consegue ser resgatada, consegue, enfim, hoje está estudando, está na escola, fazendo curso de capacitação para entrar no mercado de trabalho, enfim, está tendo já um atendimento para poder superar essa rede. O trabalhador escravo, muitas vezes, ele reconhece que ele está nessa cilada, e aí agora pensando talvez no meio rural, né, que tem um monte de trabalhador, vai ali para o campo, para uma plantação, às vezes ele percebe, e às vezes ele mesmo faz essa denúncia, olha, eu estou aqui nessa situação, é feito resgate, mas isso não impede que esse mesmo trabalhador acaba reincindindo para outra forma de trabalho escravo, porque a gente sabe que as oportunidades, para quem não tem o mínimo de qualificação profissional, para quem não tem acesso à escola, para quem não tem acesso a nada, são muito ruins, né, e acaba que esse trabalhador, às vezes, acaba reincindindo na questão do trabalho escravo. Então, muitas vezes ele se vê assim, não é sempre que ele tem a questão da gratidão, não é sempre que ele vai entender que aquilo ali é o que tem para ele, né, mas muitas vezes ele não consegue sair dessa situação por falta de oportunidades de trabalho para quem não tem qualificação. Quando você me traz todo esse cenário aí, por exemplo, essa história da dona Rosa, é uma história que eu acho que era muito comum, né, há um tempo atrás, muitas meninas negras vinham para a cidade grande nessa promessa de serem da família, de serem adotadas para ser escravas. Isso ainda acontece hoje, nos dias de hoje, eu queria saber como é o trabalho que você desenvolve hoje na Secretaria de Estado, como que vocês dão conta, qual a resposta que vocês dão a isso, né, porque, como você mesmo disse, muitas pessoas retornam a essa condição por falta de oportunidade mesmo, né, então, assim, como combater isso, como resgatar essas pessoas e dar uma vida digna para essas pessoas? Como é que pode ser feito isso? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho que vocês têm feito hoje na Secretaria de Estado. Então, hoje, aqui na Secretaria, a gente tem essa coordenação, e essa coordenação, ela também é responsável pela... por coordenar o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, do Rio de Janeiro. Esse Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ele é um núcleo vinculado ao Ministério da Justiça, e ele também tem em outros estados. Então, por exemplo, a dona Rosa, a partir do momento que a dona Rosa foi resgatada, o que a gente pode fazer, né, como Secretaria, o que a gente faz hoje? Através desse núcleo, a gente... Se a dona Rosa falasse, olha, eu quero voltar, eu quero voltar para Minas Gerais, eu quero resgatar as minhas origens, eu quero... vou recomeçar a minha vida em Minas Gerais, né? Junto, a gente hoje na Secretaria, a gente também tem uma parceria muito legal com a Caritas, que tem um programa de atendimento a trabalhadores resgatados de trabalho escravo, também vinculado ao Ministério Público do Trabalho, e a gente consegue dar a essa senhora a oportunidade, né, em parceria, por exemplo, a partir do momento que ela fala, olha, eu quero voltar para Minas Gerais, a gente vai entrar em contato com o núcleo de Minas Gerais, com a rede de assistência social de Minas Gerais, o núcleo vai acionar a rede de assistência social de Minas Gerais, e a gente vai conseguir inseri-la novamente, aí a gente vai ver a questão da saúde, a questão da profissionalização, as questões que a gente pode resgatar ali junto com o núcleo. Se ela fala, não, eu quero continuar no Rio de Janeiro e quero recomeçar tudo daqui, enfim, a gente vai também fazer esse acompanhamento até ela conseguir estar inserida, por exemplo, no mercado de trabalho, a gente vai acompanhar essa vítima até ela conseguir isso em parceria com os atores que atuam diretamente. Desculpe te interromper, mas no primeiro momento, essa pessoa, ela estava lá sendo escravizada, mas ela tinha casa e tinha comida. A partir do momento que ela é resgatada, essa pessoa não tem mais casa, não tem comida, ela não tem um lugar para ficar. O que se faz com essas pessoas? A pessoa vai para onde? Entendi. Então, a gente aqui no Rio de Janeiro, a gente tem uma rede de atores que atuam especificamente com essas questões de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Essa rede, a gente tem, inclusive, um fluxo que foi lançado ano passado, que é um fluxo estadual, que diz qual é o papel, enfim, aonde que os atores vão atuando. Já era um fluxo que, na verdade, a gente trouxe para legitimar o que já vinha sendo feito. Mas o que vai acontecer? Essa vítima foi resgatada. A partir desse momento, o Ministério Público do Trabalho vai atuar, vai ver qual, vamos supor, vão conversar com essa senhora, vão ver a situação dela, vão ver a situação de seguro desemprego para ela. Ela não vai sair dali sem receber os seus direitos trabalhistas. Então, todos esses anos que ela esteve nessa casa, ela foi considerada uma trabalhadora. E ela vai ser indenizada pelo empregador. E mesmo que isso demore em juízo, o Ministério Público do Trabalho tem recursos para que a gente possa dar a essa vítima uma situação minimamente confortável até que ela tenha acesso a todos os direitos trabalhistas, que ela veio... Mas tem uma casa de acolhimento, essa pessoa vai encaminhada para um hotel, como que essa pessoa fica nesse primeiro momento? Para que ela não fique encaminhada? Ela pode ser encaminhada, por exemplo, a gente tem uma parceria com a assistência social de todos os municípios do Rio de Janeiro. Então, a gente vai ver, vai depender muito da situação também, da saúde dessa senhora, ou desse senhor, as condições físicas dessa pessoa. Porque às vezes, por exemplo, eu posso colocá-la num abrigo público e ela ter o amparo ali. Às vezes, ela vai precisar ir para um hospital e fazer um tratamento. Tudo isso, cada caso vai ser avaliado e a gente vai conseguir fazer. Muitas vítimas vão, às vezes, para o hotel, diretamente para um hotel privado, que elas vão ficar ali até a gente conseguir ver todas essas questões, entender qual que vai ser, traçar a estratégia para que ela seja ali bem atendida pelo Estado, pelos municípios, enfim, pela rede que está atuando. Mas, muitas vezes, ela, o hotel também pode não ser um lugar seguro, considerando que ela vai ficar um tempo sozinha e ela pode estar muito infragilizada. Porque muitas senhoras, muitos trabalhadores, quando são resgatados, e aí nesse caso, por exemplo, da dona Rosa, ela tem gratidão ao empregador. Ela não queria ser resgatada. Ela entende que tem alguma coisa que não está certa ali. Ela queria manter, se manter, porque é a única coisa que ela sabe, que ela entende ali. Então, tem todo um processo que é feito. E aí, nesse projeto também, da Cártas, a gente tem um atendimento de psicóloga, assistente social, e os profissionais da rede também, do CAPS, toda a rede necessária vai ser envolvida para que a gente possa dar para essa senhora a segurança necessária nesse momento. Ou seja, pelo que você está falando, a gente percebe que é um grande desafio enfrentar esse crime, mas é isso, o trabalho tem que ser feito e é isso que está acontecendo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, eu só queria que... Rapidinho aqui, endereços para as pessoas denunciarem quando perceberem, ou se tiverem vítima desse tipo de crime, como que as pessoas podem denunciar? A gente tem hoje... Tem alguns canais, mas os canais que a gente tem recebido muitas denúncias é pelo Disque 100, e o Disque Cidadania e Direitos Humanos, que é da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que é o 0800-202-34567. 0800-0234567. Esse canal, além de você poder fazer denúncias, você também pode ligar para tirar dúvidas sobre os seus direitos, tanto trabalhistas quanto direitos... Qualquer dúvida sobre direitos humanos, você pode ligar para esse canal que você vai ser atendido e esclarecido. Júlia, muitíssimo obrigado pela tua participação, pela sua esclarecida aqui hoje. Obrigada a você, Ricardo. Foi um prazer. A você de casa, muito obrigado pela companhia. Até o próximo encontro. Eu te espero. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto